Fim de ano chegando, sua empresa vai mudar de regime tributário e você ainda não se preparou? Fique tranquilo, vou te explicar o que fazer, ok? Independente se sua empresa vai sair do Simples Nacional para o regime normal ou do lucro presumido para o real, é muito importante se atentar a alguns tópicos no CPS. Vamos vê-los? Vamos começar verificando o enquadramento fiscal e alíquotas de impostos como PIS, COFINS, CSLL e IR nas configurações do sistema. Agora, faça uma revisão dos cadastros de materiais e produtos, avaliando principalmente tipo de item e NCM. E aproveitando que você já fez essa revisão, aproveite para fazer o inventário de estoque e iniciar um controle correto de entradas e saídas, pois essas informações também são apresentadas no SPED fiscal. E já que estamos falando de estoque, é extremamente importante que as informações fiscais como CST e alíquotas de impostos sejam muito bem preenchidas dentro das notas fiscais de entrada. Isso também vale para as notas fiscais emitidas por você, que devem ter todos os impostos destacados. Para facilitar esse processo, você pode utilizar as máscaras de impostos do CPS. Essas máscaras também devem ser revisadas, para que todas as informações fiscais e tributárias estejam corretas e que você consiga utilizar nas movimentações de entrada e saída. Mais uma informação importante é verificar o layout de orçamento, pois provavelmente os impostos precisarão ser destacados. Por fim, e mais importante, você vai precisar gerar o arquivo auxiliar do SPED fiscal, onde todos os documentos e movimentações, bem como os impostos que falamos, estarão informados, para que você envie ao seu contador e, posteriormente, ao governo. Agora que você já entendeu o que precisa ser avaliado antes da alteração de regime tributário, não perca tempo! Entre em contato com o seu contador e, principalmente, com a nossa equipe de suporte, para que você comece o ano sem problemas fiscais e sem correria. Entre em contato com o seu contador e, principalmente, com o seu contador e com o seu contador e com o seu contador e com o seu contador.